Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Egoizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos bem interessantes e importantíssimos a respeito do Fortnite Battle Royale. Se você não sabe, hoje de manhã teve uma atualização de conteúdo no jogo, exatamente. Mas eu não sei porque Epic Games não avisou nada sobre isso. E vocês estão ligados que as atualizações de conteúdo, você não precisa fazer o download de nada. Somente algumas coisas que já tinham sido vazadas chegam no jogo, como por exemplo, o modo por tempo limitado, uma nova arma, alguma coisa assim, né? Ou seja, somente uma pequena atualização. Só que manos, uma coisa que está me deixando muito irritado nesse capítulo 2, é que Epic Games por algum motivo não está mais colocando as notas do patch no site deles. Durante todo o primeiro capítulo, durante as 10 primeiras temporadas, melhor dizendo, eles sempre colocaram as notas do patch toda semana, mesmo sendo uma pequena atualização de conteúdo, tá ligado? Porque tipo assim, é nas notas do patch que a gente sabe todas as mudanças no jogo. Itens lançados, itens removidos, itens bufados, nerfados, mudança de dano, enfim, muita coisa importante, né? Principalmente para a galera que joga bastante o modo competitivo para ficar ligado nas estatísticas das armas. E olhem só, na primeira semana dessa temporada, eles colocaram no set deles que era para a galera descobrir todas as novidades por conta própria, já que de fato, né? Mudou muita coisa no Fortnite. Novo mapa, novas armas, novas habilidades, então, né? Realmente mudou muita coisa e digamos que nessa primeira semana até entendi essa decisão por parte da Epic, né? Já que de fato, era mais divertido a galera descobrir tudo por conta própria. Só que olhem só, já se passou algumas semanas de lançamento do capítulo 2 e mesmo assim, eles não estão colocando as notas do patch, eu não sei porquê. Se você entrar agora no site da Epic Games, você vai perceber lá na aba de notícias, que eles removeram todas as matérias a respeito das notas do patch que eles publicaram anteriormente. Então, de fato, né? Confirmado, hipnotes do patch, descansem em paz. E como eu disse, é uma parada muito importante, né? Que visa todas as mudanças da atualização da semana. Então, por exemplo, se na semana que vem eles diminuíram o dano da bazuca em 10%, aumentaram o dano da pistola em 30%, vocês acham que a galera vai descobrir isso muito rápido? Provavelmente não. É claro que uma hora, né? A galera vai conseguir reunir todas as informações, mas vai demorar um pouco, tá ligado? E vamos ser bem sinceros, é muito fácil a Epic Games colocar as notas do patch na atualização. Porque, olhem só, eles mesmos já sabem todas as mudanças que eles fazem no jogo. Então, basicamente, eles escreveram as mudanças na parte deles, que a galera já fica sabendo. Uma parada muito simples, que eu não sei porquê, eles não estão fazendo nesse capítulo 2. Então, é uma parada que eu queria desabafar aqui pra vocês, porque eu, de fato, fiquei muito triste que eles não estão mais colocando as notas do patch, né? Enfim, deixe nos comentários a sua opinião sobre isso também. Mas, enfim, como eu disse antes, né? Hoje lançou a atualização da versão 11.10, atualização de conteúdo. E hoje chegou no jogo o Arpão, que já tinha sido vazado na semana passada, que eu até comentei no vídeo aqui no canal. O Arpão é da raridade rara e ele causa 75 de dano nos oponentes. E olhem só, uma habilidade bem interessante do Arpão é que você consegue pescar e puxar os itens também, né? Como se fosse uma vara de pesca. Só que um detalhe, o Arpão pesca muito mais rápido do que a própria vara, já que você joga ele e ele já pesca instantaneamente, tá ligado? Então, um item muito bom, digamos que é uma raridade acima da vara de pesca. O item é bem interessante pra você usar na sua partida também. E outras três mudanças que a galera percebeu também, uma delas foi no estilo da bazuca. Hoje terminou o evento de Halloween, ou seja, a bazuca voltou ao normal, não tem mais o estilo da abóbora, tá ligado? Com aquela risadinha que eu achava bem maneiro, agora está tudo normalzinho. E também, é claro, os zumbis foram totalmente desabilitados por conta do término do evento. E outra mudança foi do spawn rate das máquinas de aprimoramento, aquelas máquinas que você upa a raridade dos seus itens. Tipo assim, se você não sabe, você encontra as máquinas em todos esses locais que estou mostrando na tela a vocês. Só que antes de hoje, as máquinas tinham exatamente 75% de chance de aparecer nesses locais aí, mas agora mudou para 100%. Ou seja, se na sua partida você visitar um desses locais, com certeza você vai encontrar agora uma máquina de aprimoramento, ok? E bom, rapaziada, agora eu estou aqui no pouco de assunto. Eu quero falar do pacote lançado ontem de noite, chamado Pacotão Fogo Sombrio, como eu já disse. Tem 3 skins, 3 mochilas, 3 picaretas e 3 envelopamentos. Só que esse pacote não ganhou muita gente por conta do preço. É de R$99,00. Então comente se você achou esse pacote muito caro ou não. E se você não sabe, eles fizeram um trailer para o pacote que ficou bem bacana, que é esse trailer aí. Confere aí só. Música Música Sinceramente, eu estou gostando que ultimamente a Epic Games está fazendo vários trailers para as skins lançadas. Tipo, há pouco tempo atrás lançou em um skin da Banana Zumbi, eles fizeram um trailer para ela também e agora, com o lançamento do pacote, o trailer ficou muito show. Então quem sabe, né, outras skins terão trailers dedicados a elas, né? Com certeza eu gostei bastante dessa ideia, né, por parte aí da Epic Games. Mas enfim, agora eu quero complementar algumas informações a respeito do arpão. Desculpem não ter falado isso antes, né, eu acabei esquecendo. Mas como eu disse, eles não estão mais colocando as notas no patch, né? Por isso a galera está tendo que descobrir tudo por conta própria. Agora tenho mais informações a respeito aqui do arpão. Olhem só, o arpão, ele pode ser encontrado nos baús, no loot do chão, nos drops aéreos e também pescando. Pode ser usado apenas 10 vezes, né, no caso 10 munições. O dano ao oponente é de 75, dano à estrutura de 150, o tempo de recarga de 1.4 segundos. Você pode pescar com ele e é disponível, né, da raridade rara, no caso da cor azul. Então se você tinha curiosidade, tá aí então, né, mais informações a respeito do item lançado hoje no jogo, beleza? E, manos, um aviso muito importante que eu quero passar agora pra vocês, prestem bastante atenção, é sobre banimentos indevidos. Olhem só esse post publicado no Reddit pelo usuário Bank. Ele colocou uma imagem que mostra que a conta dele foi banida pelo motivo de teaming, que significa que ele jogou dupla, numa do solo, alguma coisa do tipo. E é claro, né, isso é totalmente contra as regras do jogo. Só que ele comentou que ele não fez nada disso, ele apenas estava expectando uma partida de um amigo dele. Todo mundo sabe que agora você pode assistir uma partida em andamento de um amigo seu que está no lobby, tá ligado? Ou seja, ele estava fazendo isso mesmo assim, ele foi banido pelo motivo de teaming que não tem absolutamente nada a ver. E pelos comentários, isso tá acontecendo com bastante gente ultimamente. E até um próprio membro do Epic Games, né, já comentou na publicação que em breve esse erro vai ser corrigido. Então é claro, se sua conta for banida por esse erro deles, ela vai ser recuperada em breve, e mesmo assim, eu recomendo que você não assista as partidas dos amigos seus em andamento, pra você não passar por esse estresse, sua conta ser banida por um certo tempo. Então não faça isso, né, por enquanto, até que esse erro seja corrigido. Então se tiver outra novidade, é claro, eu vou trazer aqui no canal pra vocês, né, mesmo assim, mande essa notícia pro amigo seu, para ele não fazer isso também, né, por enquanto, beleza? E já que eu toquei no assunto de post do Reddit, olhem só esse vídeo publicado pelo usuário Jojo Josha. Nossa, aí bugou minha língua, né? Nesse vídeo ele mostra um bug de uma dança lançada há pouco tempo na loja. Você sabe que nessa temporada, eles lançaram um novo tipo de dança, que você consegue, né, fazer o mesmo gesto com o oponente, ou até mesmo um aliado, né, tipo o High Five que tem no par de batalha, que você bate a mão no jogador, um gesto que eu achei muito bacana. Pois bem, nessa última semana, eles lançaram uma dança rara como essa, que você fica batendo os pezinhos com algum jogador, que eu achei muito legal também. Só que, tipo assim, essa dança, você faz com o seu personagem parado, ele apenas fica, né, batendo os pezinhos ali com o outro jogador. Só que, olhem só, nesse vídeo ele mostra um bug que você consegue fazer essa dança caminhando a partida inteira como se fosse uma dança transversal. Olhem só esse vídeo aí. Sim, oi, oi. Noi, oi. Ben, oi oi. Take me away. Take me away. Did this just go on forever? Yes. Play it good. Us first one, we can do it. Pablo, don't make me fall. Don't make me fall. Pablo! You better, you better, you better. I'll body block you. I got you. What are you doing? Don't edit me down. Vamos lá Você pode parar de dançar a hora que você quiser O cara do vídeo quis ficar dançando a partida inteira Mesmo assim ele acabou vencendo ela Então achei um bug bem engraçado Pra mostrar aqui no vídeo caso você quiser experimentar Aí na sua partida também E por fim, curioso, o último assunto que eu separei aqui É sobre uma nova conquista lançada hoje no jogo Como eu já falei, hoje de manhã lançou o Arpão E com ele uma nova conquista chegou no jogo Para você estar desbloqueando Eu até já comentei no vídeo do canal Todas as conquistas dessa temporada Se eu não me engano tem 55 conquistas Mais ou menos para você estar desbloqueando E como eu já falei, eu literalmente não sei Para que as conquistas servem Sério, eu não sei mesmo Mas caso você quiser desbloquear essa nova conquista Fica à vontade, afinal ela é muito fácil de ser desbloqueada Basta você usar o Arpão Puxar um oponente seu perto de você E logo depois você eliminar o oponente Como dá para ver no vídeo Que você desbloqueia essa conquista facilmente, ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou da mudança drástica da Epic Games Nessa temporada Que eles não estão mais colocando as notas do patch Como eu já disse Eu pelo menos não gostei nem um pouco disso Eu quero saber, é claro, as opiniões de vocês Já que essa parada está dando muita polêmica Aí nas últimas semanas E se você gostou do vídeo, mano Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu Que adora saber das notícias e novidades E também aquele seu amigo Que comprou a dança lançada há pouco tempo Aquela dança de você bater os pezinhos Que eu mostrei no vídeo Para ele ficar sabendo do bug bem engraçado Que digamos que você transformar essa dança Numa dança transversal Para ele testar o bug de uma partida também Caso ele quiser, né? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!